Você é assim Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa E ser criança E a gente canta Na nossa verdade É a nossa vida É a nossa vida Amém. Para te possuir e conservar de hoje em diante, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, para te amar e cuidar de ti, até que a morte nos venha separar segundo o santo mandamento de Deus. Que para tanto o Senhor me ajude. Elane, você vai repetir agora. Eu, Elane, recebo a ti, Antônio, por meu legítimo esposo, para te possuir e conservar de hoje em diante, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, para te amar e cuidar de ti, até que a morte nos venha separar segundo o mandamento de Deus. E para tanto, Ele me ajude. Eu tenho que olhar para ele, eu tenho que olhar para você. Vamos gastar dois minutos olhando um para o outro. Elane, verifique se nos olhos de Antônio está aquela mesma veracidade, aquela mesma verdade que ele quando lhe disse no início que lhe amava. Se a expressão dos seus olhos é a mesma. Antônio, faça isso também. Verifique se a expressão dos seus olhos é a mesma de outro lado que eu namorava e às vezes escondido especialmente. É essa a mesma expressão? Talvez maior. Amém. Elane, é a mesma? Eu espero que vocês nunca mudem essa expressão, mas que viram firme e olhem que vocês estão agora namorando na presença de tanta gente. Olhem quanta gente olhando para vocês. E todos felizes estão tendo sorrisos, tendo com esse anel, olhando sempre para ela. Com esse anel, eu selo a minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se não ficar direito, porque é a primeira vez. Ele não tem problema que está tirado logo. Olha, isso. Com esse anel, eu selo a minha união contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy Você lembra, lembra, eu costumava andar bem Mas tive léguas pra poder buscar Flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar Água da fonte que eu sei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar na manhã Dormindo cor de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis E talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Basta você me cançar Que eu aqueço o frio do seu E eu vou sempre amarei Eu vou sempre amarei Eu vou sempre amarei Bittersweet memories That is all I'm taking with me So goodbye Please don't cry We both know I'm not what you You need And I Will always Love you I Will always Love you 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 Amém.